Fala galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Então, atendendo a vários pedidos aí nos comentários dos vídeos, vamos ver algumas caminhonetes nesse vídeo aí, como essa Toyota Hilux, essa raridade, essa F1000, vai ter S10 também, Amarok, várias caminhonetes aí pra vocês, beleza? Então não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante o canal. Quem não é inscrito, corre ali embaixo, se inscreve, ative as notificações que eu tô postando o vídeo de leilão direto aí pra vocês, com ótimas oportunidades, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos ver as caminhonetes. Sequência do lote 21, Toyota Hilux, ano valeu 2012, Hilux, lote 21, começar na Hilux com 60 mil, 60 mil, eu tenho uma fora pela Hilux, tenho 60, 60 mil, eu tenho uma fora na Hilux, 60 mil, 60 mil, eu lanço 60, 61 e 500, 61 e 500, 61 e 500, eu tenho agora na Hilux 61 mil e 500, 61 e 62, 62 e eu tenho 62 e 500, 62 e 500, 62 mil e 500 na Hilux, eu tenho 62 mil e 500, 63 e 500, 63 e 500, 63 mil e 500 eu tenho na Toyota 64, 64 e 500, 65, 65 eu tenho na Toyota 65 mil, 65 eu lanço 65 e 500, 65 e 500, vamos lá, 66 e 500, 66 e 500, 66 e 500 eu lanço 68 mil, 68 mil eu tenho e vou vender, 68 e 500, 68 e 500 eu tenho agora 68 mil e 500, 68 e 500, 68 e 500, 68 mil e 500, 68 e 500, 69 e 500, 69 e 500 eu tenho no presencial 69 mil e 500, 69 e 500, 69 e 500 eu tenho na parede 69 e 500, 69 e 500 eu lanço na Hilux 69 e 500, 69 e 500, 69 e 500, 69 mil e 500, 70 e 500, 70 mil e 500, 70 mil pela Hilux agora eu tenho 70, 70 mil eu tenho presencial 70 mil, 70 mil é o lance, alguém mais se interesse na Hilux? 70 mil, uma, 70 mil, duas, 70 mil, sofreu. Então, pessoal, R$ 70.000 saiu essa Toyota Hilux 2012-2012, a FIP dela R$ 98.844. E aí, o que vocês acharam? Valeu a pena ou não essa Toyota Hilux aí? Deixe nos comentários ali o que vocês acharam do preço aí e do estado da caminhonete, se valeu a pena ou não. Para ele, parecia estar em bom estado, tanto exterior como interior. Só aquele pneu dela ali, aquele pneu dela ali já vale ali, só esse jogo de pneu aí, que parecia estar em vida média ainda, já valia ali uns R$ 3.000 fácil, fácil ali, esse jogo de pneu. Beleza? Então, deixe nos comentários ali o que vocês acharam dessa Toyota Hilux cabine dupla. Coisa linda. Os bens da ICC Blue Sol, Ford F1000, HSD 96, 96, 97, F1000, lot 103, eu tenho uma oferta de 20.000, 20.500, eu tenho 21.000, eu tenho o senhor em pé, 21.000, 21.000, eu tenho uma oferta pela moto, pela F1000, eu tenho 21.000, 21.000, 21.000, 21.000, eu tenho pela caminhonete, eu tenho 21.000. 21.000, 21.000, 21.000, eu tenho na caminhonete, mas preciso subir na mais, eu tenho 21.000, 21.000, 21.000, eu tenho alguma oferta na caminhonete, eu tenho 21.000. 21.000, 21.000, 21.000, 21.000, 21.000, senhores, alguém mais, tem interesse? 21.000. Alguém mais? Pode ser? 25.000. Pode ser? Vai ficar 21.000, condicional. E essa raridade aí, pessoal, essa F1000, como vocês viram, ela ficou condicional, então ela vai estar no leilão da próxima terça-feira, ela já vai estar ali, né, então quem quiser, já entra no site aí do leiloeiro e já vê, né, as fotos dela, mais ou menos o preço que ela está, é uma raridade, né, ficou 21.000, condicional, né, isso aí é uma caminhonete dessa reformada aí, com certeza, né, bonitinha, com certeza vale uma grana legal aí, né, porque é uma raridade, né, dificilmente, né, tava pra ver quantinho o proprietário utilizava ela pra trabalhar, mas dificilmente aí uma pessoa, né, porque é uma reformadinha bonitinha, dificilmente alguém vai colocar ela na fazenda, né, vai ser um carro ali só pra dar uma voltinha, final de semana ali, beleza? A FIP dela, eu dei uma olhada na FIP dela aqui, ela de 31.745, mas vai ser difícil encontrar uma caminhonete dessa aí no mercado, beleza? No número 249, nós temos um Volkswagen Amarok, ano 2011, modelo 2011, tenho já ofertas, senhores, de 42.000, 42.500 agora, 42.500, oferta lá, tenho 43, 43, 43, 43, 43, 43 mil e quanto mais, tenho 43.500, 43.500 e quanto mais, eu tenho 44, 44, 44, 44, 44, 44 mil e quanto mais, eu tenho 44 mil, 44 mil e quanto mais, eu tenho 44 mil, 44 mil e quinhentos. 44 mil e quinhentos, 45, 45, 45, 45 mil e quanto mais, eu tenho 45 mil e quinhentos, 45 mil e quinhentos, 46, 46, 46, 46 mil e quanto mais, eu tenho 46 mil, tenho 47, 47 mil, 47 mil e quanto mais, eu tenho 47 mil, 47 mil e quinhentos, 47 mil e quinhentos, 47 mil e quinhentos, 47 mil e quinhentos, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48 mil, E os senhores, eu tenho pela Maroc e já posso vender. 48.500 agora. 49. 49, 49, 49. 49 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 49 mil. 49 mil eu tenho pela Maroc, senhores, e vou vender. 49.500. 49.500, tenho 50. 50 mil, senhores. 50 mil. 50, 50, 50. 50 mil e vou vender. 50 mil. 50 mil. Uma. 50 mil. Duas. 50 mil. Vendido online. E essa Volkswagen Maroc, pessoal, 2011, 2011. 50 mil, saiu nessa Volkswagen Maroc. A tabela VIP dela, 67.969. E aí, o que vocês acharam dela? Valeu a pena ou não essa Maroc aí? Deixa nos comentários ali, que agora nós vamos ver algumas S10 aí. Beleza? No número 248, nós temos um GMS 10. Era 2002, modelo 2003. Tenho já oferta, senhores, de 20 mil. 20 mil, 20 mil, 20 mil. 20 mil eu tenho pela S10, senhores, eu tenho 20 mil. 20 mil, 20 mil, 20 mil. 20 mil eu tenho pela S10, senhores, e já posso vender. 20 mil, estou autorizado à venda. 22 mil agora oferta online. 22 mil. 22 mil oferta online, senhores, e já posso vender. 22 mil e 500. 22 mil e 500. 22 mil e 500, senhores, é S10 a diesel. 22 mil e 500. 22 mil e 500, senhores, eu vou vender. 22 mil e 500. Uma, 22 mil e 500. Duas, 22 mil e 500. Então, pessoal, 22 mil e 500 saiu essa S10 2000 e 2 2003, né? A FIPE dela, eu dei uma olhadinha aqui, 31,652, né? Então, S10, S10, né? Muita gente gosta, assim, cabine simples ali. Diesel, essa daí, né? Pra trabalhar, então. Quem tava precisando de um carro pra trabalhar, provavelmente, quem comprou esse carro aí, foi pra trabalhar, né? Tava com uns rodão também, off-road. Não foi pra... Pra colocar na... Pra revender, porque ia ter uma margem muito pequena ali pra negociar. Apesar de que é 22 mil, FIPE de 31, que ela vai gastar mais ou menos ali uns 25 mil pra deixar ela legalzinha ali. Se o cara conseguir vender ali por 28 mil, 29, até consegue uma graninha legal em cima dessa S10 aí, o lote 48, beleza? Só que é tão negócio, né? Você viu que tem vários caminhonetes com... Com... Com mais baratas, né? Com a diferença da FIPE maior, como a Hilux ali. Até a Maroc também, você viu que é uma diferença legal. E outras nem tanto, como essa S10 aí, né? Então, vamos ver agora essa outra S10 cabine dupla aqui, né? Essa daqui é uma... A gasolina, né? Vamos ver como é que ficou o leilão dessa Chevrolet S10. Olha lá, muita gente olhando esse... Esse veículo aí, beleza? Vamos ver como é que foi o leilão dela. Passa com esse lote 27, um GM S10, ano de 2008, S10, lote 27. Tem uma oferta na S10 pra 22.500, 22.000 e 23.000, eu tenho uma oferta 23.000 e 500 mais à frente. 23.500, eu tenho mais à frente 23.500 aqui. 23.500. 23.500, eu tenho 23.500, 24. 24.500, 24.500, eu tenho 24.500, 24.500, 24.500, eu tenho autorizado a venda 24.500, 24.500. Uma, 24.500, duas, 24.500, sufa. Bom, pessoal, essa daí, né, S10, cabine dupla, Advantage 2008, saiu por 24.500, como vocês viram aí, a FIP dela, 32.465, né? Então, não foi lá, né? Ficou bem perto da FIP ali, se eu não me engano. A FIP foi essa, né? Posso ter enganado ali na hora de pesquisar a FIP, mas se a FIP foi essa mesmo, 32.465, não foi um negócio muito bom, né? Talvez para utilizar tenha sido até um bom negócio, né? Mas para revender, não, com certeza não, né? Até para utilizar ali, né, com as despesinhas ali, alguma coisinha que vai ter, ela vai ficar bem perto da FIP. E caminhonete, gasolina é que está o negócio, né? É difícil de vender aí. Então, com certeza, o cara conseguindo pegar, vai encontrar, né, pesquisando direitinho, encontra um desesperado aí na internet e com certeza consegue um preço mais legal aí, né? Mas é isso aí, né? É isso aí, né? Até o leilão tem de tudo, né? Tem um pessoal, né? Provavelmente, que comprou, que cria muito essa caminhonete, né? Vai ter caminhonetes baratas e outras nem tanto. Então, é você pesquisar direitinho ali, fazer um planejamento legal, contar com a sorte também, que ajuda bastante. Você consegue fazer um bom negócio ali no leilão, beleza? Um abração para vocês aí e até a próxima.